Fala galera, aqui é o Abut e hoje estou de volta com mais um vídeo de Snake Bom Pio. E hoje eu vou jogar uma partida maneirona com a cobra mais rara de todas, a cobra Snakeossaurus Rex, mano. É a cobra mais difícil de liberar, é claro, deste evento maneirão, o evento da Idade das Cobras. Então eu vou jogar e ficar gigantesco, bora lá. Só não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Foi! Bora lá, Snakeossauro Rex. Olha o nome dessa minhoca dinossauro, cara, Snakeossauro Rex. Mano, eu só sei que ela é rara, muito maneirona, é um dinossauro cobra. Mano, vamos mitar com ela, ficar gigantesco em primeiro lugar, eliminar um monte de vezes o cefador. E mitar, cara, o negócio é mitar e ficar gigantesco. Deixa eu achar um crânio dinossauro pra ficar invisível e sair eliminando todo mundo. Peguei o crânio e vou sair eliminando todo mundo rapidão. Cadê o primeiro lugar? Vamos atrás do primeiro lugar rapidão. Pega e elimina o primeiro... É a melhor coisa do mundo é eliminar o primeiro lugar, cara. Eliminou o primeiro lugar, já pega outro crânio e vai devorando tudo. Já pega esse daqui, já volta pegando toda a massa dele. Boa demais, já tô com quase mil pontos em quinto lugar. Daqui a pouco eu fico em primeiro lugar e vem o cefador pra cima de mim. Terceiro lugar... Caraca, vendo o cefador é muito difícil. Segundo lugar... Esse aqui eu acho que eu... Não, esse não é o primeiro, mas tá gigantesco também e vai fazer eu ficar em primeiro lugar. E agora lá vem o cefador, mano. E eu tô sem visibilidade. Tô sem a invisibilidade e o cefador tá vindo pra cima de mim. Correu. Correu o cefador. Elimina esse daqui sem invisibilidade mesmo. Pega a invisibilidade e elimina o meu amiguinho de pele, velho. O meu amiguinho de pele que é a mesma pele que eu. Já tô com 2.250 pontos. Meu recorde é 30 mil pontos, hein. Nunca mais consegui passar meu recorde. Nunca mais. Volta aqui, pega toda a massa. Desvia quase que eu morri. Vai fora, rapaz. E daqui a pouco vem... Ah, não morri. Reanima. Tô de volta, morri, mas já voltei. Então não vamos desanimar e bora mitar. Mano, morri muito rápido. O que que é isso? Vacilei e morri. Pega a minha oca-urso. Já cheguei a 3 mil pontos. Cadê o cefador maneirão pra eliminar ele? Ah, não, mano. Vou escolher outro skin. Eita, olha esse skin. Mando conseguir desbloquear. Que skin que é essa eu nunca vi? É muito rara, velho. Olha isso. Ultra Snake. Bora jogar com ela, porque jogar com a minhoca-dinossauro me deu azar e eu morri muito rápido. Fazer o seguinte, eu vou jogar rapidinho aqui nesse modo aqui de cima. Esse modo que eu nunca jogo, que não tem a invisibilidade. Mas também não tem o cefador. A gente geralmente morre por causa do cefador. Então a gente joga nesse que cresce mais rápido. Eu acho que cresce mais rápido nesse modo aqui, hein? E não tem o cefador. E também não tem a invisibilidade. Então é mais difícil pra eliminar. Ih, mas também às vezes eu não abate sozinha, né? Ó, nesse modo aqui, a gente tem que jogar o verdadeiro joguinho na minhoca, cara. Sem invisibilidade, sem nada. Circulando todo mundo. Ó, circulando todo mundo bem de boa. Já tô em primeiro lugar. Aí, ó. Mil pontos no modo normal. Esse modo aqui também é massa, hein, velho? Comenta aí embaixo qual modo vocês preferem mais. O modo normal ou o modo evento? Eu acho mais massa o modo evento, porque a gente fica invisível e consegue eliminar todo mundo. Eu não sei vocês, cara. Comenta aí embaixo. Esse aqui é mais difícil, ó. É mais difícil eliminar, galera. Mas eu vou eliminar todo mundo também. E aí, eu peguei. Elivinei o primeiro lugar e peguei o primeiro lugar. Foi de boa. O negócio é jogar de boa, né? Eu fico correndo igual um louco e por isso que é um borro. Não corram igual um louco. Circula bem bonitinho. Deixa a minhoca confusa. Olha lá. Tem bioquinha rara. Eliminada. Eliminada também. Cuidado. Volta aqui. Mano, que alívio não ter esse cefador, hein? Cefador atrapalha demais. Ele fica correndo atrás da gente igual uns loucos. Vou me eliminar um mamutão. Os dois. Os dois. Eliminado. O negócio é confundir elas. Agora esse daqui também. Esse não. O maior. Tem dois igual aqui. Cuidado. Bateu. Pega a massa dele. Bateu ali também. Agora eu eliminei esse daqui. Eliminado. Agora esse daqui. O que é, biguinho? Ih, rapaz. Deixa eu passar aqui. É arriscado. O que é, biguinho? Vamos ver quanto tempo você vai aguentar. Isso que massa, hein? Tá muito perigoso pra mim aqui. Bateu. Eu vou pegar toda a massa. 3.600 pontos. Bateu aqui também. Mano, olha o meu tamanho. Tô tão gigantesco, mas tô grande. Aí, eliminado. Atrás deste gigantão aqui. Hum, quase que eu bati. Olha, circulei os dois. Circulei os dois. Olha, esse aqui é o segundo lugar, hein? Vamos eliminar esse segundo lugar maneirão aqui. Abigail, cara. Quem que chama Abigail? Aí, ó. Se lascou, né? E aí, amiguinho. Vamos ver quanto tempo você vai aguentar. Caramba, velho. O cara não morre. O cara não morre. Bateu. Eliminado. Boa demais. 4.623 pontos. Mano, até que é legal esse modo aqui. Não é do evento. Eu jogo muito pouco ele. Só que o incrível é que o meu recorde de 30 mil pontos eu consegui nesse modo aqui. Porque aquele modo a gente tá invisível do nada. Você não tá mais invisível, você bate e morre. Toda vez eu morro assim. Então, cara. Se você jogar esse modo, você toma mais cuidado. Consegue sobreviver mais tempo. E consegue ter os recordes. Toda hora circulando alguém, né? Eliminei, hein? Vamos chegando a 5 mil pontos. Eita, quase que eu morri. Mano, essa minhoca parece um robô, cara. Galera, é o seguinte, ó. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Minhoca robô. Minhoca robô. Acho que nunca teve essa palavra-chave, hein? Essa minhoca parece muito robô. Minhoca robô. Cadê os gigantão? Cuidado, quase... Quase que eu morri. Aqui, ó. Fazer uma armadilha pro cara. Armadilha, hein? Entra aqui na armadilha, amiguinho. Entra na armadilha, amiguinho. Entrou e... Se lascou. Faz uma armadilha com esse daqui agora. Os dois, ó. Esse daqui já morreu, né? Armadilha, hein? Deixar bem apertado. Bem apertado. Bem apertado. E ele vai se lascar. Olha. Uma falhadinha e você é eliminado. Quase. Eliminar. Quase 7 mil pontos. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, velho. Se você tá mais inscrito, por que você não é inscrito, cara? Deixa aqui embaixo nos comentários por que você não se inscreveu no canal da Butch ainda. Por que você não se inscreveu, cara? Eu fico chateado com isso. Vamos vir aqui e circular essa amiguinha. Cuidado. Olha lá. Se lascou. O que é isso, cara? É muito difícil. Não morre nunca. Bateu. É toda massa. Quase 8 mil pontos. Vamos chegar a 10 mil pontos, hein? Meu objetivo é chegar a 10 mil pontos. Bateu. Mano, o jeito mais fácil de eliminar essas minhocas é fazer elas ficarem encurraladas. Elas ficam tudo perdidonas. O legal de ficar gigantão é que você vai fazendo curva e quando vê, tem alguém encurralado por você. Quando vê, você circulou alguém. Boa. Olha o tanto de massa, velho. Que isso? Umas massas pequenininhas? Estranho. Eu acho que é minha mesmo. Olha lá. Agora lascou. 9 mil pontos, velho. Caramba, cara. Vamos chegando a 10 mil pontos no modo sem invisibilidade. Eu percebi que eu jogo melhor nesse modo do que no outro modo. Não sei porquê. Não entendo isso. Nossa. Vamos chegar a 10 mil pontos circulando essa gigantona aqui, ó. Circula ela e vamos com muito cuidado, cara. Eu não posso morrer agora. Caraca, velho. Caraca, velho. É o teste da habilidade do Abush aqui, ó. 9 mil e 900 pontos. Eu só vou chegar a 10 mil pontos se eu eliminar ela. É um desafio. Bate, amiguinha. Bate, amiguinha. Pelo amor de Deus. Que isso, velho. Ela não bate duca. Eliminada. 10 mil pontos. Galera, seguinte. Se você gostou desse vídeo maneirão de Snake.io. Primeiro com a nova skin raríssima do Snake. E agora com essa super skin rara robô. Minhoca robô ultra minhoca. Se você gostou do vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Olha isso, velho. Olha o tamanho disso. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.